Se liga nessa aqui, gente, são mais de 900 vagas aí de estágio somente aqui no Distrito Federal. Cris Otaviano, quais estão sendo oferecidas aí e como os candidatos podem se inscrever? Conta pra gente, Cris. Oportunidade no serviço público, oportunidade também pra quem é a meninada aí do ensino médio, pra quem tá começando a vida profissional, começar num estágio a ter uma experiência aí dentro do mercado de trabalho. Quem oferece as vagas é o CEE, Centro de Integração Empresa-Escola, que está oferecendo 919 vagas aqui no Distrito Federal. As vagas para o ensino médio são 92 vagas e as vagas para os diversos cursos tem aqui um destaque pra área do pessoal de administração, com 245 vagas, destaque pras áreas de educação, jurídica, contabilidade, mas tem diversos tipos de possibilidades aqui pra todos os cursos, ó. Arquitetura, farmácia, elétrica, letras, turismo, química, agropecuária. Entre no site do CEE pra você checar ali a disponibilidade de todas as vagas que estão sendo oferecidas. E esse também é o caminho pra você participar de uma dessas vagas. Você vai entrar ali, preencher o seu cadastro, ou você vai na unidade do CEE, que fica ali no setor sudoeste, pra também fazer esse preenchimento dos seus dados cadastrais e colocar ali quais são suas habilidades, o que você tem a oferecer aí como trabalhador, como estagiário. E assim essas empresas, através do CEE, com o CEE, fazendo a ponte, vão entrar em contato com você pra você ganhar essa experiência profissional no mercado do trabalho, estando no ensino médio ou estando aí na sua universidade, já fazendo essa trilha pra sua carreira, pra sua profissão. Valeu, Cris! Sempre trazendo boas oportunidades aqui. Beijo grande pra você, querida. Valeu mesmo, viu?